Boa tarde. Desculpe o nosso ligeiro atraso, mas acho que foi importante para a gente ter tempo hábil para almoçar também. Então, a ideia agora à tarde, o professor Luiz Davidovich, presidente da academia, está vindo também, está só terminando a reunião, porque a gente quer conversar com vocês aquilo que tinha programado para essa parte da tarde, é discutir de maneira mais geral as questões que foram levantadas na parte da manhã e discutir também uma orientação para as entidades. A gente pode fazer uma discussão mais geral sobre o quadro que está a questão da legislação sobre a biodiversidade, mas também tirar algumas conclusões, inclusive muito interessantes, já foram discutidas aqui na parte da manhã, mas a gente vai sistematizar isso também, e para que as entidades e os nossos representantes possam encaminhar isso. Então, tem vários níveis de atuação. Tem um que a gente discutiu mais cedo aqui na parte da manhã, que foi a atuação mais diretamente na comissão, no Segem, e as sugestões que já foram levantadas e outras que podem adivir aqui do debate com vocês. Depois, tem um outro nível de discussão, que é um pouco mais geral, que se refere a legislações em si. Vejam que toda essa discussão está... Eu queria, por favor, a atenção para a gente poder discutir com mais cuidado. Então, um segundo nível seria mais a gente discutir também aí do ponto de vista das entidades, que sugestões mais gerais a gente temos em relação a isso. Existem sugestões variadas que já foram levantadas, de rediscutir decreto, legislação, etc., que é uma questão que a gente tem de avaliar politicamente se é interessante nesse momento, se faz sentido. E também a perspectiva que nós temos, esse é o ano eleitoral, todas as entidades, em particular a Academia e a SBPC, estão fazendo formulações de propostas para políticas públicas nos próximos anos. E é importante, eventualmente, também, nessa área, se houver alguma manifestação, alguma proposta do conjunto para a gente encaminhar. Então, eu queria... Então, a ideia aqui vai ser a gente abrir a discussão com vocês, a gente abre um tempo de discussão, a gente tem um tempo até as 16 horas... Luiz, por favor. A gente tem um tempo até as 16 horas de discussão. A minha sugestão seria que a gente abrisse um tempo para as pessoas se manifestarem, debaterem, esclarecerem, discutirem. E nós a gente reservar meia hora do final, para a gente poder discutir que resoluções ou que propostas a gente vai encaminhar, tanto através dos nossos representantes, quanto através das entidades, se for o caso. Porque algumas sugestões foram colocadas aqui, que se refere mais à atuação das entidades, Luiz, no nível do Congresso Nacional, se for o caso, ou no nível do CCT, ou outro nível de relação também com os ministérios. Então, a ideia seria, Luiz, a minha sugestão seria o seguinte, a gente já abriu um tempo agora, da ordem de uma hora de avaliação das pessoas se posicionarem em relação àquelas questões, fazer as propostas sobre esse quadro geral que foi exposto na parte da manhã, e a gente reservar meia hora ao final, para a gente discutir propostas concretas, tanto para a comissão, para os nossos representantes, quanto para as nossas entidades. Pode ser isso? Alguma sugestão diferente? Então, vamos... Eu pediria que as pessoas fossem bastante objetivas, para a gente poder propiciar que mais gente fale, e a gente vá nos pontos mais centrais, e cada um fazer a sua contribuição de uma maneira mais clara e objetiva, de maneira que a gente possa, inclusive, relacionar isso. Depois, afinal, nós temos uma ata, e todas essas sugestões e propostas e avaliações podem ser encaminhadas. Pode ser? Então, está aberta a inscrição das pessoas que querem se manifestar sobre essas questões. Desculpa, por favor, cada um se apresente e diga à instituição também, como fizemos de manhã. Mais atrás, mais atrás. Depois você. Alô, alô. Boa tarde. Sou Axel, da UFRJ. Eu queria tirar uma dúvida, que eu não consegui tirar de manhã, que é em relação a trabalho morfológico. Se eu tenho publicação com morfologia, eu tenho que cadastrar no CIGEM ou não? Ok, essas questões... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... As pessoas se coloquem mais pessoas e depois vocês esclarecem. Pode ser? Porque, eventualmente, pode aparecer também mais algumas questões de esclarecimento. O colega aqui na frente, de óculos aqui, por favor. Boa tarde. Sou Marcelo Wexler, professor da UFRJ, curador de mamíferos do Museu Nacional. Eu vou ler dois trechos, um do Protocolo de Nagoya, que diz no seu artigo 8, Considerações Especiais. O protocolo, cada membro deve criar condições especiais para promover e encorajar a pesquisa que contribua para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica, particularmente em países de desenvolvimento, incluindo medidas que simplifiquem o acesso para o uso não comercial de recursos genéticos. Então, é claro que eles diferenciam o uso comercial de não comercial. Então, quando o Rafael diz que está facilitando para todo mundo, na verdade, não está facilitando para ninguém. Tem que deixar claro que existe o uso comercial e não comercial, segundo o Protocolo de Nagoya. A Resolução 21, que é o centro das nossas atenções, exatamente delimitava isso. Ele delimitava, vou ler, é simples, é concisa, dizia, As seguintes pesquisas e atividades científicas não se quadram sobre o conceito de acesso ao patrimônio genético com uso comercial. Pesquisas que visem avaliar a relucidade histórica evolutiva, estudos taxonômicos, testes de filiação, técnicas de sexagem, pesquisas epidemiológicas, pesquisas que visem formação de coleções de DNA. Então, na minha interpretação, essa nova regulamentação é retrocesso ao ponto do Protocolo de Nagoya. Essa nova regulamentação está indo contra o que é proposto pelo Protocolo de Nagoya. Isso é apenas um dos pontos. Existem vários outros pontos que é a finalidade, a suposta finalidade da lei é enquadrar o país no protocolo, mas diversos pontos não se enquadram, só vai contrário ao que está proposto no protocolo. Então, minha sugestão aqui é que, o CGM formulasse alguma alternativa à Resolução 21, voltasse com ela, porque quando o Rafael fala que a Resolução 21 agora está em toda essa nova regulamentação, isso é uma mentira, isso é claramente uma falácia. E quando ele fala que facilita, as coisas não estão facilitando para ninguém, estão nivelando tudo por baixo. O que eu ia dizer é exatamente o que ele falou. Meu nome é Elcio, eu sou da Feu Cruz, Elcio Gil Santana, algumas pessoas até talvez já saibam quem eu sou, porque eu já andei escrevendo artigos sobre isso aí, e aí apresentei por algumas poucas palestras, então eu só ia falar exatamente, dizer o que ele disse, eu acho que ou se faz, ou se traz, uma resolução, ou um ato análogo, entendeu? E esse ato pode ser por via administrativa, se liberando as pesquisas acadêmicas, de toda essa carga burocrática, sob pena da gente realmente ter um retrocesso enorme na pesquisa de biodiversidade. Quem trabalha com ecologia, por exemplo, lá no laboratório, por exemplo, a gente faz coleta de mosquitos, são muitos mosquitos, e aquilo ali é só estudo morfológico, a gente identifica morfologicamente, vai cadastrar aquilo tudo, e trabalha, por exemplo, de morfologia, de taxonomia morfológica, que se usam muitos exemplares, quer dizer, vai se perder mais tempo fazendo o cadastramento, do que fazendo o trabalho em si. Então a gente vai estar perdendo muito. Então é apoiar essa proposta, é apoiar uma reedição de algo análogo à resolução 21 de 2006. Eu vou pedir para a Mercedes e Manuela, se quiserem, e Laila, porque essa é uma questão importante, se vocês pudessem pronunciar sobre isso. Bom, agradecer aí o Marcelo e ao professor, Elcio, pelo questionamento, porque eu acho que é uma oportunidade também da gente esclarecer isso. Por que a resolução 21 não se aplica para a situação que a gente vive hoje? Se vocês olharem o que é a definição de recurso genético, e acesso a recurso genético na lei, claramente você não pode restringir o que está definido na lei por uma resolução que é infralegal, que seria uma resolução no âmbito do próprio CGEM. A resolução 21, ela fez isso naquele momento, mas ela claramente abriu um flanco de insegurança jurídica muito grande, porque teoricamente você tinha um corpo maior, legal, restrito por uma resolução menor. Então, tudo que estava dentro do âmbito da resolução 21, era extremamente questionável. Não foi questionado naquele momento, porque havia uma série de outras deficiências na lei, que claramente foram sanadas pela resolução 21. Mas ela era efetivamente não válida, no sentido de que ela restringia uma lei maior. É a mesma coisa que eu pegar uma lei, um tópico da Constituição e restringir a Constituição por uma decisão da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a Assembleia não tem o poder, infra-legalmente, de definir o que a Constituição já definiu. Então, essa é uma questão muito importante. Por que ela não se aplica nesse sentido? Porque ela gerava insegurança jurídica, então é importante que as pessoas se esclareçam do que era a atuação no Segem no âmbito do período da medida provisória e do que a gente tem hoje. Eu tenho até comentado com o Deu, a própria ABC, nós representamos as instituições como pesquisadores. Os representantes de todos os outros setores são advogados. O Ministério Público senta no Segem, não como membro que vota, mas ele assiste a todas as reuniões. E ele escrutina tudo o que é decidido ali. Então, muitas são realmente discussões no âmbito legal. Muitas vezes a gente até se sente despreparado para você pedir um apoio de assessoria jurídica para dizer, como é que eu me comporto com relação a isso aqui? Então, claramente, não é algo que vai se resolver nos bastidores do Segem. Porque vai abrir um flanco de insegurança jurídica que é muito pior do que a situação que foi quando a Resolução 21 estava lá. Segundo ponto, por que ela não se aplica? O que a Resolução 21 vinha a resolver? A necessidade de autorização prévia de pesquisa. E aí, nesse ponto, o Sr. Rafael tem razão, ela não existe mais, porque hoje você não precisa pedir autorização prévia de pesquisa. Então, para que que você vai ter uma resolução? Você teria que ter uma resolução para isentar do cadastro. Qual a justificativa de isentar do cadastro? Então, o que a gente está buscando é o seguinte, simplificar, e com isso é o que a gente tem feito. Onde você tem muitos espécimes, muitas localidades, vamos fazer os uploads, as listas que a gente já tem. Na questão da remessa que foi colocada aqui, é possível fazer o carregamento através de uma lista? Vamos fazer o carregamento através de uma lista. Então, a solução hoje, e aí eu acho que é importante o ponto que o Edeu colocou, que a gente tem duas discussões. Aquilo que pode ser feito no âmbito do Segem, e aquilo que tem que ser feito no âmbito de uma discussão no Congresso. Eu, particularmente, não compraria hoje uma discussão no Congresso de mudar o marco legal, porque existe uma chance enorme de entrar uma coisa e sair muito pior. Então, eu acho que a gente tem que pensar hoje, e qual é a justificativa que a gente vai colocar de uma lei que foi aprovada depois de anos de discussão, em 2015, que está sendo implementada em 2017, em 2017 eu chego agora e eu quero mudar. Com base no quê? Então, eu acho que, no momento, o que a gente pode fazer? Qual é o nosso espaço de atuação? A gente precisa entender muito bem o que o marco está colocando. Então, a comunidade científica tem que ter muita clareza. Por que a resolução 21 não cabe? Porque a resolução 21 isentava determinados tipos de atividade de autorização prévia de pesquisa. Hoje, ninguém tem autorização prévia de pesquisa. Não há necessidade para isso. Então, o que a gente está colocando? Não ficou claro isso, gente? Acho que... Está claro, mas eu vou falar que eu acho que é algo similar. Exentar não ter autorização, mas exentar de cadastro. É uma situação. Ou então, é pesquisador, é pesquisador, é pesquisador. Espera, só um minuto, por favor. É, o que a gente está colocando exatamente. O que a gente está simplificando? Novamente, o que está sendo... Vamos esperar a Mercedes concluir em seguida... Em seguida, vocês comentam, pode ser? Ok. Novamente, a gente acabou de colocar aqui, acho que a discussão, não sei se ficou claro que eu quis colocar no período da manhã. Hoje, como é que a gente separa pesquisa básica e pesquisa aplicada em biodiversidade? Eu espero que tudo que a gente faça venha a ter uma aplicação. Mesmo que eu faça pesquisa básica, eu estudo ecologia, ciclagem de nutrientes. Mas eu acho que é importante que a gente mostre para a sociedade que quando ela financia a ciência que a gente chama de básica, ela está financiando também uma aplicação potencial no futuro. Esse tem sido nosso discurso dentro da própria academia, essa distinção, ela não existe. Então, a gente está fazendo um cadastro de pesquisa, ponto. o que a gente está... Oi? É questionável, até o horário de verão hoje é questionável, né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, vamos pensar... Ô Marco, desculpe só, porque tem três pessoas inscritas, eu estou só querendo que a gente não faça um diálogo aqui com a licença, a gente vai fazer um diálogo mais coletivo. qual é o caminho possível? Nós vamos dizer hoje, a definição legal é essa. E eu quero que vocês me isentem da definição legal? Não. Não, não é uma série. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, eu não quero que vocês pensem com aquilo que está dentro do laboratório, mas o que foi discutido hoje de manhã, isso aí é uma negociação que é feita com vários setores da sociedade. Foi uma lei que foi discutida no Congresso e tem uma série de implicações, implicações que estão sendo mensuradas por vários setores que também não estão dentro da economia. Oi? Mas o decreto, ele não pode ser, o decreto é inferior à lei. O que o decreto faz? Ele facilita a implementação da lei. Você não pode, por decreto, mudar uma lei. O ordenamento jurídico nosso não permite, ainda bem que é assim, né, gente? Senão as pessoas estariam mudando a Constituição mais do que elas já tentam mudar. Então, o que eu acho que é importante é o seguinte, hoje, em termos práticos, com cinco meses de funcionamento do CIGEM, o que a gente pode encaminhar de melhoria do sistema? Então, é a mesma coisa, eu vou ter colocado isso em vários fóruns. Quando você recebe um problema na ciência, você começa a testar uma série de protocolos, você só vai descartar um protocolo a partir do momento que você testar aquele protocolo. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está testando esse protocolo. A gente precisa ter um conjunto de opiniões sólidas, bem fundamentadas para dizer o que funciona e o que não funciona. E é em função disso que em cinco meses a gente já conseguiu uma série de melhorias e talvez, quando eu comecei a frequentar o CIGEM, fossem impossíveis de serem conseguidas. Quando a Manuela falou que foram cinco resoluções numa única reunião de forma consensuada, as primeiras reuniões do CIGEM na configuração atual, a gente falava assim, olha, não vai no banheiro porque vai votar agora. Se você for no banheiro, a gente vai perder a votação. Tal era a polarização e que vinha de uma história polarizada do marco legal anterior. Então, as reuniões do CIGEM, quando eram dois dias na semana, eram muito complicadas. Então, quando a gente chega num ponto hoje que essa capacidade de a gente chegar, ok, nós vamos trabalhar com vocês, vamos melhorar, que a gente conseguiu chegar numa posição de consenso, que foi muito bem acatado e muito bem recebido. Então, acho que esse é o caminho. Como é que a gente constrói isso de forma a facilitar e permitir o que o sistema quer? Ele não quer o controle. Ele quer permitir rastreadibilidade e transparência. A gente estava conversando isso hoje na hora do almoço. O que a gente tinha que estar preocupado? Ok, eu estou colocando os dados no seu sistema e eu perguntaria o que o sistema vai dar para mim. Eu acho que essa é uma posição importante da academia. Daquilo que eu coloco no CIGEM, o que eu posso agora retirar de informação do CIGEM, que é útil também para o desenvolvimento da ciência brasileira. Então, essas posições... Deixa eu fazer uma proposta aqui, talvez. É porque a gente tem dois... A gente já está claro que a gente tem dois níveis de intervenção. Um é dentro do sistema que está aí, do CIGEM, que nós estamos fazendo esforço aqui para poder melhorar, aprimorar, todas as dificuldades que tem. Tem outro nível que eu já tinha colocado aqui que preocupa também as entidades, é o fato de que a legislação que está aí pode não nos agradar. E nós temos o outro nível. Aí a discussão não se dá necessariamente com os membros do CIGEM, porque é uma discussão mais geral, de âmbito geral, que a gente pode tentar... Se a legislação não está adequada, a gente tem de avaliar que legislação a gente quer e quais as condições e objetivas nós temos para mudá-la também. Porque é outra questão importante, porque ela estava lembrando isso. A gente está vivendo um momento que não é trivial você fazer modificação de legislação, a gente está tendo essa vivência todo o tempo no Congresso Nacional e que normalmente a gente tem perdido muitas dessas questões progressistas, digamos assim, que a gente tem defendido. Então, esse é um ponto de vista. agora, eu não quero cortar aqui, eu acho, e nessa discussão o objetivo dela é mais amplo também. A gente pode fazer a discussão como a gente fez de manhã, estamos fazendo agora também, de sugestões que nós vamos levar para os membros, para os representantes no CIGEM, na comissão. já levantando, podemos levantar outras. Agora, o que não impede que vários de vocês estão levantando, que eventualmente a própria legislação está insuficiente ou está exacerbada, etc, etc. Talvez o que a gente devesse fazer aqui é discutir a coisa um pouco separada, porque senão a gente se confunde nos níveis de intervenção que eu acho que as sociedades científicas podem ter. Então, eu não sei se foi claro nisso, talvez a gente pudesse num primeiro momento agora, talvez até para ajudar, fazer o seguinte, existem algumas contestações mais gerais sobre a legislação como um todo que podem ser colocadas. Faz sentido nós, nesse momento, fazermos essa batalha legal mais ampla e a gente discutir apropriadamente também o nível de intervenção como a gente estava fazendo na parte da manhã. Dentro do quadro da legislação posta, o que a gente pode fazer? Então, essa discussão misturando as duas coisas é um pouco difícil, porque senão a gente cobra do pessoal do CIGEM uma coisa que eles não podem fazer. Eles falam, elas não possam mudar a lei. E, de fato, eles não podem mudar a lei. Mas isso não significa que nós devemos dizer que a lei está maravilhosa. A gente pode discutir se a lei pode ser modificada e se temos condição para fazê-lo ou o decreto. Porque uma coisa é a lei. A gente viveu muito no marco legal porque foi feita a emenda constitucional, depois foi feita a lei e a gente gastou dois anos brigando com o decreto, porque o decreto colocava muitas restrições à lei. Às vezes acontece isso. Então, o decreto é mais fácil de você mudar. Se o decreto atual, e eu não conheço, vocês conhecem muito mais do que eu, se o decreto atual tem algumas restrições fortes, alguns pontos que devem ser modificados, a gente pode apontar isso e a gente fazer uma luta política para fazer isso. Mas aí escapa a lógica da comissão que tem a lógica mais dentro dessa legislação que já está posta. Eu faria a sugestão talvez da gente agora, não sei se Luiz concorda comigo, talvez se a gente colocar as pessoas que quiser agora fazer alguma crítica mais geral. Mais geral ao processo como um todo. E aí, a discussão aqui não pode ficar uma discussão individualizada, que se não vai ficar argumento contra argumento aqui individuais, a gente fazer, abrir agora um tempo para a gente fazer uma crítica mais geral à legislação que está posta. Até para orientar as entidades científicas de como proceder. E na sequência a gente discutiria as questões mais históricas. A questão da resolução 21, eu não concordo com a posição dela e eu vou dar a argumento. Então, você intervém nesse momento agora que eu vou abrir agora para a discussão. Pode ser? Mas eu só quero eliminar um pouco para a gente ficar aqui um debate de argumentos individualizados que aí a gente não avança. Só um comentário rápido, acho que o Deu colocou muito bem a questão. Eu acho que realmente são vários níveis de discussão e a gente tem que diferenciar isso muito bem. Mudar a lei pode ser algo que nós tenhamos em perspectiva, agora sabendo também que isso exige uma batalha que em geral leva tempo. Ter também em consideração que esse governo atual vai acabar, de fato, já acabou. quais são as mudanças que serão propostas, seja no decreto, seja na lei, para que nós possamos até conversar sobre ela com candidatos a presidente. Nós vamos estar fazendo isso. resumida de política científica e tecnológica para os candidatos a presidente. É resumida porque para candidato você não pode entrar muito em detalhe, mas um dos itens é... na biodiversidade brasileira. Então, isso aí são duas linhas, mas tem uma ramificação extraordinária. Então, acho que tem que separar isso até para que as entidades possam ser bem orientadas nos diversos âmbitos de negociação que envolvem poder executivo, poder legislativo e que em geral exige uma perspectiva a médio prazo. A curto prazo fica difícil fazer isso no terreno legislativo. Então, é isso. Eu concordo com o Iudeu e acho que esse é o momento para realmente explicitar, certamente, divergências, mas também visualizando esses diversos níveis de ação. É muito importante para as entidades conhecerem esses diversos níveis de ação e calibrarem a sua ação no legislativo e no executivo. É isso. Então, vamos fazer agora? Então, a minha sugestão é que agora as pessoas que querem depois fazer sugestões mais tópicas, a gente deixa para depois um pouquinho. Então, agora é uma discussão mais geral dos pontos que vocês acham que no conjunto deve ser alterado. Não significa... Depois a gente pode tentar fazer uma síntese desses pontos. Por favor. não sei se está falando, está falando, está falando. Então, com a devida licença, ela colocou alguns argumentos ali como se fossem a palavra final. Com a devida licença, não são. Entendeu? Eu sou advogado também, além de médico, pesquisador, sou advogado. Então, o poder administrativo, ele pode sim criar isenções. Isso daí não tem nada a ver com a interpretação da lei. A lei não vai ser mexida. Ele está criando uma isenção. No momento, ele criou a isenção de autorização e agora ele vai estar criando uma isenção de cadastramento. É que nem os carros, no estado do Rio. No início, é só o carro novo que não precisava fazer vistoria, não é isso? Depois é carro com dois anos, depois é carro com três anos, foi aumentando a isenção de vistoria. Porque o poder executivo entendeu que é necessário. O poder executivo não pode ir além da lei. E não entender, por exemplo, no decreto mesmo, ele foi. Porque tem aqui, ele definiu ilícitos administrativos que não estavam definidos na lei. São poucos ilícitos administrativos e definidos na lei e um monte que foram definidos no final do decreto. aqui eu acho que ele foi além. Agora aí, isentar, ainda não partem, ajudar o cidadão, ele pode sim. Isso não tem nada a ver com a interpretação da lei. E digo mais, além, momento nenhum, a questão de morfologia. Quando que a morfologia externa vai estar sendo a visualização de um animal, de um organismo, externamente, vai estar sendo a visualização do seu patrimônio genético, do seu gene? O próprio manual do Ministério do Meio Ambiente deixa claro que patrimônio genético o que está dentro, eu trago aqui para vocês, mostro para vocês o recém-ditado, o que está dentro. A gente não vê. Se a gente não vê, como é que é o patrimônio genético, como é que é acesso ao patrimônio genético? Uma boa pergunta. A great question, como falam os americanos. Outra coisa, em momento nenhum também se fala desse tipo de pesquisa acadêmica. A lei não fala de pesquisa acadêmica, mas o motivo é que se possa isentar, é que se tenha um motivo para isentar. a isenção, a isenção em si, ela não necessariamente contraria a lei. Muito mais nesse caso que a mens-legia, a intenção da lei foi a questão comercial, foi a questão de patente, em momento nenhum foi a pesquisa básica, não estava, e isso, a mesma intenção que estava na medida provisória, foi a intenção, isso está na exposição de motivos da lei, e pergunto aqui, quantos de vocês leram a exposição de motivos da lei? É um documento importantíssimo que o esforçamento de motivos da lei diz o que a lei, para que a lei veio? A lei não veio para estudos acadêmicos, a lei veio para a questão de patrocógeno agora, a questão veio para obedecer, e no Brasil a questão da chamada biopreataria, entre aspas, porque esse termo não é definido em lei, é um termo que na verdade é definido entre aspas, ou seja, é a patente, é a questão comercial. Agora, se não há isenção, que houvesse um tipo de cadastramento muito mais fácil. Hoje, por exemplo, eu não entendi, eu não entendi como é que eu vou cadastrar um inseto do século XIX, que foi coletado no Pará, está lá a etiqueta Pará, se eu tenho que colocar a coordenada geográfica, entendeu? Vou colocar a coordenada geográfica do estado do Pará, isso não existe, entendeu? Então, que seja facilitado, que seja então muito facilitado, que seja criado ou uma isenção total, ou muito, ou muito, seja parcial, mas que seja benéfica aos estudantes. Mas, em direito administrativo, lendo bem, com a devida vênia ou licença aos colegas, procuradores, isso pode ser discutido. Em direito, nada é, como em medicina, como em ciência, nada é absoluto, mas a isenção em bem, ela é muito mais provável, muito mais fácil de ser dada. E, no caso da nossa lei, não precisa ser mudada agora a lei, pode ser mudada a posteriori, mas agora, dentro do que está a lei, dá para fazer essa isenção? Sim. E agora, isso tem que ser escrito, teria que ser discutido de uma forma técnica, entendeu? Agora, tem que ser aceita essa possibilidade, não simplesmente negada a priori, como está sendo feito aqui, entendeu? Muito obrigado. um colega atrás aí. Então, Rafael, Jardim Botânico do Rio. Talvez fosse interessante, as pessoas estão fazendo a proposta da isenção, até para ficar claro, eu não sou da área, então desculpe o meu desconhecimento, mas ficar mais claro o que significaria essa proposta, até para poder o argumento, que falar genericamente, eu não sei o que significa isso, podia talvez qualificar melhor. Tá bom, eu tenho uma... Um momento só, só para clarificar isso, eu não sei o que é essa... Eu gostaria que clarificassem exatamente o que significa essa isenção para um pobre físico, como eu, tá certo? E segundo, quem faria essa isenção? Qual o órgão, qual o nível administrativo? Que é o quê? Qual? Segem. Tá bom, então é isso que eu queria explicar. O Ibama não é parte do Segem, Seria o Ministério do Ministério, Ambiente? Eu tenho... Seria uma norma do Ministério, uma resolução ministerial, uma portaria ministerial. É só para entender, é isso aí. Ok. Por favor. Então, Rafaela, do Jardim Botânico do Rio, eu acho que essa tentativa realmente vai ser frustrada, é uma opinião pessoal. eu tenho uma outra proposta, eu tenho trabalhado sempre com dois caminhos, um, atender a lei no que diz respeito à remessa como curadora, então, cadastrada no sistema, tentando, foi o que eu expus aqui hoje de manhã, das dificuldades como curadora, e aí tem a outra dificuldade como cientista, né? Eu também sou, tento, nas horas várias, mas eu acho que uma proposta seria, não sou uma jurista, não entendo, tenho estudado a lei porque preciso aprender ela. A definição de acesso a patrimônio genético, na lei, que é o artigo 8, se o nome está aqui, ela é muito simplificada, e o que a gente deveria reivindicar ao Ministério, no caso, é uma normativa, eu não sei qual o nome do instrumento jurídico, que detalhasse o que que significa pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E aí, no que se entende pesquisa no âmbito dessa lei, o que nós estamos fazendo de catalogação de biodiversidade, não estaria incluído, entende? Descrever biodiversidade e catalogar biodiversidade, não seria entendido pelo âmbito da lei. Eu acho que isso é o único caminho, não tenho certeza, e esse é um caminho, porque assim, o que complicou a nossa vida nessa lei, no meu entendimento, que não é de advogada, é a definição de acesso e a definição de patrimônio genético. São essas duas definições. A lei, eu acho, muito concordo com quem está falando que a lei vai ser muito difícil de ser alterada, ainda mais na atual condição do país. O Ministério do Meio Ambiente não é o ministério mais forte desse país para conseguir mudar uma lei dessa. Ele não consegue nem botar um ambientalista da lei. E aí ele não consegue ou dar uma lei de Médianos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto